Isalino Costa, no programa Toninho Tubarão Oi gente É chave de cadeia, essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo e não fica de cara feia Essa mulher é chave de cadeia, é chave de cadeia É chave de cadeia, essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo e não fica de cara feia Você se apaixonou pela pessoa errada Eu sei que ela não serve pra ser a sua amada Ela é especialista em fazer homem sofrer Amigo, essa mulher não serve pra você Essa mulher é chave de cadeia, é chave de cadeia, é chave de cadeia Essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo e não fica de cara feia Um homem apaixonado não sabe o que é errado Ela se aproveita pra deixar ele pirado Eu sou o seu amigo e vou lhe avisar Não é qualquer buraco que você vai se enfiar Essa mulher é chave de cadeia, essa mulher é chave de cadeia Essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo e não fica de cara feia Tem tanta mulher direita por aí Mas pegou uma tranqueira que só quer se divertir Eu sou o seu amigo e não sabe o que é errado Essa mulher é chave de cadeia, é chave de cadeia, é chave de cadeia Essa mulher é chave de cadeia Não se iluda meu amigo e não fica de cara feia Mais uma aí meu querido, vamos mandar mais uma aí, ok? Valeu, valeu Eu não gosto muito do negócio de chave de cadeia não Que tem gente presa aí no Paraguai, mas tudo bem, deixa pra lá Parabéns, mulherada Tá difícil te esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Baby Te vejo tão longe Te vindo ao distante Além do lixante É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Vejo o sonho me levar Ah, 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 ah Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Uma lágrima que do Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu lido seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu lido seu nome Meu amigo, muito obrigado Pessoal gostaram muito Quero deixar o convite para você voltar mais vezes Aqui no programa do Tubarão E deixe suas redes Suas redes de contatos aí Seu telefone Tudo Que eu tenho certeza Que você vai ser solicitado No Brasil inteiro Que ama esse programa Que ama nossos artistas Que venham aqui Que venham aqui Apresentam seu programa E não Sua Sua canção E não esquenta Com quem está ganhando milhões lá Eles vêm aqui Mostram o trabalho deles E é isso aí Valeu, obrigado Faça aí seus contatos Então Meu telefone 958 97 9059 Ou falar com a Leia Show também Tá Está ali E tem o Facebook Tem o Youtube Pega o microfone dele ali Quando ele terminar Sim, fale Então Youtube Ali no Costa Facebook Ali no Costa E aí por diante Tá bom Só isso É isso